Música Presidente do Partido Democrata Cristão, Francisco de Araújo Hateten, para que o povo faça o PDC a tocar o governo da CIA, seteu prioridade para o desenvolvimento de infraestrutura e a área rural, e o alojamento direto para o administrador posto no chefe de suco será, e não tem problema, nem se o cidadão será só a base. O governo nunca estava com confiança, tem a chufe de suco, tem a chufe de suco, a plaga, tem administrador, o presidente autorado, o símbolo para o governo local, mas lá em这o. Não tem símbolo de lei, se vai perceber a albatrume. Então essa é a lei de descentralização do poder local, mas agora a lei está na gaveta coacto agora. O direito é semedia, o direito é semelhante. Significa que o governo continua, o governo continua, o governo vai, então tem que acelerar, acelerar o desenvolvimento, só que a lei não vai no município, então significa que tem que ter uma autoridade local e no município, mas tem que ter confiança para o Sira. O governo continua, o governo continua, o campo de trabalho o Sira e o Sira や prix. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL